Continuando com a divisão da eletrosfera, a gente viu, por enquanto, o que Bohr dividiu a eletrosfera, que eram em níveis de energia. Só que um outro cientista, chamado Sommerfield, dividiu também esses níveis de energia em subníveis de energia. E aí, neste caso, como são divisões dos níveis de energia, a gente pode encontrar, pelo menos na distribuição eletrônica dos átomos conhecidos, quatro subníveis de energia, que são chamados por letras minúsculas, S, P, D e F. Então, dessa maneira, a divisão da eletrosfera, que começou a ser feita em níveis ou camadas, agora continua sendo feita em subníveis. Os subníveis S, P, D e F. Cada subnível pode apresentar uma quantidade máxima de elétrons também. No subnível S, a gente tem, no máximo, dois elétrons. No subnível P, seis elétrons. No subnível D, dez elétrons. No subnível F, quatorze elétrons. Para você tentar visualizar isso de uma outra maneira, a gente disse anteriormente que os elétrons entram em relação à ordem crescente de energia. Quanto mais afastado tiver esse elétron, mais energia ele tem. Só que aí, neste caso, a gente está considerando apenas a distância em relação ao núcleo. Só que a gente tem que considerar que o elétron não está parado, ele se movimenta. Dependendo da trajetória que o elétron descreve ao redor do núcleo, que pode ser uma trajetória circular ou elíptica, ele tem também variação na quantidade de energia. A quantidade total de energia que um elétron tem seria a quantidade de energia em relação à distância do núcleo, ou seja, o nível que ele está de energia, com a energia relativa ao subnível, que é a trajetória que ele faz ao redor do núcleo. E, dentro dos subníveis, o único que apresenta uma trajetória circular é o subnível S. Os demais subníveis são trajetórias elípticas. E aí, a divisão da eletrosfera, agora juntando os níveis e os subníveis, ficaria de outra maneira. E, juntando as duas informações que eu te dei de divisão da eletrosfera antes, nível e subnível, a gente pode representar graficamente a distribuição dos elétrons. A gente chega no chamado diagrama de Linus Pauling, que está aqui no quadro. A gente tem a divisão, lembra, de nível, que a gente representa pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são as sete camadas, com o subnível correspondente. Dentro de cada nível, tem a divisão em subníveis. E aí, neste caso, quantos subníveis são necessários? Lembra que os elétrons entram em ordem crescente de energia dentro dos níveis. Só que, dentro de cada nível, também temos energias diferentes para cada subnível. O subnível S é o que tem menos energia dos quatro. Ou ordem crescente de energia dos quatro subníveis. S, P, D e F. E aí, neste caso, lembra que a gente já tinha concluído quantos elétrons cabem em cada camada? Na camada 1, a gente pode ter, no mínimo, no mínimo não, no máximo, dois elétrons. O subnível S, que é o primeiro subnível aberto, porque a gente começa em ordem crescente de energia, pode ter justamente dois elétrons. Então, a gente diz que na primeira camada tem apenas o subnível S. Já daria o total de dois elétrons. Na segunda camada, lembra que cabem oito elétrons. Dois elétrons entrariam no subnível S e outros seis elétrons no subnível P. Lembra que a gente já colocou que o subnível P pode ter, no máximo, seis elétrons. Somando dois com seis, total de oito elétrons na segunda camada. Na terceira camada, a gente pode ter dezoito elétrons. Isso quer dizer que dois entrariam no subnível S, ainda na terceira camada, mais seis no subnível P, ainda na terceira camada, mais dez no subnível D, totalizando dezoito elétrons na terceira camada. Na quarta e na quinta camadas, podemos encontrar trinta e dois elétrons. E aí, nesse caso, nas duas, a gente teria 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, porque até o subnível D, como a gente contou na terceira camada, podem entrar dezoito elétrons. Com mais catorze do subnível F, totalizamos trinta e dois elétrons em cada camada. Na sexta camada, que são dezoito elétrons, então teríamos o subnível S, o P e o D. E na sétima camada, que só cabem oito elétrons, temos apenas o subnível S e subnível P. A gente lê daqui para frente o subnível também com o nível à frente. Então, não basta dizer subnível S. É subnível 1S, subnível 2S, subnível 4D, subnível 5P, subnível 6P. E aí, nesse caso, a divisão é em nível e subnível, sendo que a gente faz a distribuição eletrônica por subníveis. A gente junta tudo isso para dizer a ordem de entrada dos elétrons. Lembrando que ela é a ordem crescente de energia. Você tem que tomar um cuidado porque não necessariamente você vai ter que acabar um nível para começar outro nível. Isso quer dizer que eu não preciso necessariamente terminar, por exemplo, a quarta camada, colocar os 32 elétrons aqui para começar a quinta camada. A ordem crescente de energia dos subníveis leva em consideração da energia do nível e a energia do subnível. E aí, nesse caso, a ordem é estabelecida justamente pelo diagrama de Nuss-Paulin, que é chamado também de diagrama das retas paralelas. As retas de entrada dos elétrons. A distribuição eletrônica é feita em ordem crescente de energia de cada elétron. E essa energia total que o elétron tem é a soma do conduto energético do nível com a do subnível. Na hora de fazer esse total de energia, a gente não necessariamente vai terminar um nível para começar outro nível da distribuição. A ordem correta de entrada é estabelecida pelo diagrama de Nuss-Paulin acrescido das retas paralelas. Daí vem o nome. Diagrama das retas paralelas de Pauli. A distribuição correta dos elétrons é feita na seguinte ordem. Subnível inicial, um S. Acabou? Começa de novo a reta paralela. 2S, 2P3S, 3P4S, 3D4P5S, 4D5P6S, 4F5D6P7S, 5F6D7P. Como eu disse antes, olha aqui e repara. A gente não acaba a terceira camada para começar a quarta camada. Isso quer dizer que o conteúdo energético do conjunto nível 3, subnível D é maior que o conteúdo energético do conjunto nível 4, subnível S. Por isso que para fazer a distribuição eletrônica corretamente, você não pode seguir apenas pelas camadas. Você tem que levar em consideração os subníveis. Então, a distribuição eletrônica é essa daqui.